Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, este vídeo vai ser mais uma vez dedicado ao Minecraft e neste vídeo a gente vai tentar fazer uma casa debaixo de água sim pessoal, ouviram bem, uma casa debaixo de água então pessoal, para fazerem esta super casa debaixo de água que parece difícil mas é uma coisa muito, mesmo muito fácil primeiro vão ter que encontrar a praia aqui no vosso mundo e tem de ser uma praia grande pessoal, quando eu encontrar eu... ah, está aqui, esqueçam está bom agora caí e para fazer isto que é muito pessoal, muito simples, mesmo muito simples só, sim, ouviram bem, só vão precisar de vidro simples, ouviram bem então, para começar a fazer, a gente mete aqui um, aqui outro saltam um, dois, três e no quarto metem mais dois aqui sobem a altura, uns três, está bom pronto e agora aqui é um bocadinho rigoroso, pronto quer dizer que, para mim, quer dizer que tem muitas regras então tem de meter aqui, contam um, dois, três então aqui tem de meter um, dois, três não metam mais para cima, porque senão vai ficar uma porcaria intensa então é um, dois, três como podem ver, aí aqui mete sempre a mesma distância, então vão ver, aqui chega a linha ah pessoal, desculpem lá aqui também tem de meter o mesmo, porque senão ele não salta desculpem lá mesmo é que é a primeira vez que eu faço isto pronto, mas aqui podem deixar os três aqui metem mais um aqui mais outro mais outro mais outro mais outro mais outro, mais outro e mais outro agora tá aqui podem meter menos, pessoal mas eu vou meter mais para ficar mais alto pessoal, aqui é que vai ter mesmo muitas regras então deixa eu que mete uns quatro tem de ser sempre quatro aqui outra vez quatro aqui temos de fazer uma espécie de chão um dois três quatro um dois três quatro pessoal isto parece fácil de fazer quando vocês acabam de fazer olham para isto e veem que isto é muito fácil mas a fazer pois pessoal já é outra coisa fazer é diferente de ver então a gente pode meter aqui mais um mais outros e fazem até a profundidade da água que quiserem vou fazer até onde estão aquelas bolinhas mais ou menos tem de dar é para tapar pessoal vou meter aqui que é mais complicado três quatro um dois três quatro e agora aqui mais uma vez isto com vida é um bocado complicado não se percebe muito bem e um dois três não tinha três porque ali já tinha um um dois três quatro pronto agora fazemos aqui o chão aqui olha lá aqui o telhado aqui também como podem ver isto já está a ficar assim mais ou menos com os pets de casa não se preocupem isto agora tem água mas quando a gente tapar vai ficar sem água nenhuma pelo que eu acho sim pessoal só uma coisa só para eu e depois aqui no meio do vídeo não estar assim calado porque eu não gosto muito de estar calado no meio dos vídeos desculpem lá mas eu sou assim eu não aprendi isto no youtube é porque eu só estou a dizer isto porque em todos os vídeos também toda a gente diz onde é que aprendeu a fazer o que está a fazer então eu aprendi a fazer num canal de um amigo meu que a gente os dois também são os novos no youtube não sou só eu claro também outras pessoas desconhecidas que nem sequer tem isso também podem ser mas eu e um amigo meu eu acho que fomos no mesmo dia como sabes no mesmo dia ele também tem bom tem coisas boas pessoal recomendo irem ver o canal dele ele até tem coisas boas e foi lá que eu encontrei isto ele não aprendeu a fazer como é que eu ia dizer ele não não fez o vídeo a mostrar como é que se fazia ele só demonstrou a casa não fez o tutorial o tutorial dela e eu disse-lhe que perguntei-lhe se podia fazer o tutorial claro que tive que perguntar se não podíamos deixar de ser amigos né ele disse que sim mas que se calhar ia correr mal porque aquilo era um bocado complicado eu disse-lhe também sabia fazer aquilo porque quando olhei aquilo até me pareceu fácil e agora estou a fazer pronto pessoal assim que acabarem vocês metem cuidado como podem ver praticamente a água já não entra lá vocês até podem fazer a casa mais lá para a frente eu é que estou a fazer só aqui só porque opa não desce só porque é um tutorial e é só para te mostrar e boy cai lá que lindo agora agora sai daqui ah pessoal eu volto já desculpem lá pessoal estamos de volta como eu estava a dizer então vocês agora tapam aqui e aqui e agora a última parte é só chegarem aqui irem lá para dentro e cuidado para nenhuma vou entrar se vocês fizerem isso muito aberto pessoal eu só estou aqui a fazer isto pouco aberto porque é só um tutorial e é só para demonstrar e pronto pessoal agora é só esperarem que a água vai sair toda outra vez pessoal só para dizer eu e depois para cá e fiz game mode zero depois caí mas morri acho que não morri a minha sorte foi que eu caí para dentro de água muito estranho a água não sai espera aí pessoal eu volto já vou só tentar descobrir o que é que se passa porque a água devia sair toda pessoal descobri ali um buraco que estava aberto e a nossa casa ficou assim igual fazem o que quiserem o vosso quarto e isto até dá para estarem no modo de sobrevivência podem estar à vontade este foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostarem deixem o vosso like se não gostarem deixem o vosso dislike e se não gostaram digam nos comentários porque para eu saber no que é que tenho de melhorar nos vídeos e até ao próximo vídeo pessoal adeus tchau